Vem cá, 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 Pitinho, vem, tu é o Pitinho, tu é a Baia, tu é o Anão, tu é o Anãozinho, tu é o Anãozinho, é, tu é o Anãozinho, olha Patinha, e tu, e tu, deixa eu ver aqui, tu, deixa eu ver tu aqui, tu é o Espoleta, o Espoleta, tu é um Espoleta, tu não para quieto, hein, 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 Tchau, 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 T Ai, meu Tito! Ai, meu Tito! E aí, preto? Vem cá, sobe aí! Não dá pra tu parar de me morder? Não dá pra tu parar de me morder, espuleta! Hein, espuleta? Hein? 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 Ai! Tu é fotogênico, hein? Tu é fotogênico, né? A paiazinha tá com sono, ó. Tá soninho, tá soninho. Vai dormir? Au! Ó os dentes desse cachorro! Que que é isso? Tó tozinho! Tu tá encruzado com o quê? Deixa a mamãe ver teus dentes! Vem cá, deixa eu ver, deixa eu ver! Uau! Vocês não tem esses dentão, né? Deixa eu ver, deixa eu ver! Hum hum! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Quem é isso? Que coisa! Que coisa! Veja! Que coisa! Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos dormir? Vem. Ai, seus carentes. Seus carentezinhos. Que? E do que? Hã? Que modem, né? Look at the modem. Look at the modem. Au! Vão sacegar? Hein? Ó, a baiazinha já tá com sono aqui, ó. Eu ia dormir, ó. Vocês estão com a corda toda, né? Ai, meu Deus. Mãe. Aqui. Vão sacegar? Ou, ane? Hã? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.